Gente, vocês que viram o vídeo de eu mostrar aquele unboxing, aqui estão as figuras Opa, eu não sei o que é isso As asas do céu, quer dizer, as orelhas do garu sempre caem As orelhas do garu agora estão caindo e ficando dobradas É, daqui a pouco estão em peça Olha só, elas estão aqui e mais um Goku Bom, mas não é para mostrar a figura que eu estou aqui para conversar com vocês É o seguinte Antes que o pessoal comece, sabe? Porque assim, tem gente que só ouve o que quer ouvir E distorce a coisa toda Ah, mas eu não sei o que e tal O vídeo aqui é para falar de homens também sofrem assédio Gente, nitidamente e obviamente A resposta é sim E para que eu não fique falando coisas aqui E talvez vocês pensem que eu não tenha como demonstrar isso Eu estou gravando esse vídeo exatamente pelo seguinte motivo Tem um vídeo no canal que eu vou deixar no card no final deste vídeo aqui Que eu conto uma situação de assédio Que eu quase vivi E eu vou relembrar aqui para vocês, caso vocês não tenham assistido A primeira aconteceu quando eu estava indo para o trabalho Quando eu ainda trabalhava lá na Atento Isso era por volta de umas 5 e 15 da manhã Um cara num carro branco, grande, sabe? Tipo modelo EcoSport, assim Ele com um sorriso muito malicioso no rosto Começou a conversar comigo Perguntando para onde que eu ia Querendo saber de toda forma onde é que eu ia Eu estava de bicicleta até parei Eu falei assim, olha, eu não posso falar agora não Eu tenho que sair Eu fui, peguei até uma via diferente da dele Uma rua diferente E peguei um trajeto diferente do que eu tinha o costume de pegar E fui para o trabalho O outro caso Eu estava pedalando aqui No barreiro Indo em direção à Serra do Rolamoça Isso já estava escurecendo Um cara que já tinha passado por mim Ele passou por mim de novo Querendo insistentemente saber onde é que eu morava E aí eu fui, desconversei e pulei fora Teve um comentário Me chamou de homofóbico Eu falei assim, não Ah, porque ele chegou a educar Você tinha que ter conversado com ele Aí eu pensei assim Ah, tá Então quer dizer que Eu não sou gay Eu não vou responder uma pergunta tão invasiva Que se fosse feito para uma mulher Seria um assédio Um caso de, né Um rebuliço danado Aí eu sou homofóbico Então quer dizer que por eu não aceitar certas coisas A culpa é minha Ótimo E assim, nos comentários mesmo desse vídeo Teve um cara que comentou Que teve um homem que queria pagar para ele Sabe Enfim Coisas que eu fiquei assustado Eu não achava que isso acontecia Obviamente 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 Logicamente Assim Gritantemente Isso acontece mais com mulheres É óbvio Óbvio isso Não tô falando aqui que acontece na mesma proporção Tô falando que homens também são assediados O que eu acho É que o homem Dá menos importância E não fica falando Mulher tem o prazer de falar Que fique claro Que sal da boca de uma mulher É Eu vou mostrar aqui para vocês Amor Desbloquei aqui por gentileza A mesma senha que era aqui Você esqueceu? Nem sabia qual que era E nem quero saber Ah, tá Cadê o seu Whatsapp? É que é o seguinte Gente, tem um amigo meu Felipe Marques Ele tem um canal Vou deixar o link Primeiro link na descrição Para vocês se inscreverem no canal dele Ele compartilhou comigo Quando eu tinha soltado esse vídeo Ele começou a conversar comigo pelo message No Facebook Ele contando essas situações E eu tinha prometido a ele Que eu ia fazer esse vídeo E tem um tempo já Porque muita coisa aconteceu E eu estou num momento da vida Que assim Eu não posso firmar algo Logo de cara Porque tem tanta coisa Assim É Acontecendo de uma forma Muito Efêmera Que eu Acabo Tendo que adiar algumas coisas Ele me contou aqui Três relatos Que vocês entenderão Que assim Não é uma coisa que eu estou falando Sem ter Com o que Me embasar Eu sei que é só uma pessoa Mas assim Eu tenho certeza que Se alguém passou por isso Quiser deixar no comentário Vocês terão outros exemplos Além do meu Ele obviamente me autorizou A deixar A mostrar aqui o áudio dele Eu vou soltar o áudio Para vocês E vocês irão ouvir Não da minha boca Mas da dele Qualquer coisa Alguma coisa aqui Talvez eu dê uma editada Mas assim Os áudios estarão Eu vou soltar E vocês vão ouvir Ok? Vamos lá Esse é o primeiro Eu lembro que Quando eu era mais novo Eu trabalhava de segurança Numa boate E sempre eu saia Quatro e meia da manhã Cinco e meia da manhã Para ir embora Esse horário Consequentemente Não tem ninguém na rua Geralmente sim No sábado Ou no domingo Não tem ninguém na rua Nesse horário Se vai ouvir Aí Estava descendo ali A avenida A avenida Tiradentes Na Cidade industrial Bairro Amazonas Limpontage Aí tinha um Acho que era um celta Um celta prata Aí sempre Quando eu chegava Assim numa esquina Ele acelerava o carro Acelerava o carro Dava a volta Assim no quarteirão Ficava parado Na minha frente Aí eu tinha um cara Um barbudinho lá Aí eu ficava me olhando Aí toda vez Que eu chegava Numa esquina Ele acelerava o carro A mesma esquina Eu acelerava o carro Dava a volta no quarteirão E ficava parado Assim na minha frente Foi umas Três esquinas Aconteceu isso Aí na quarta Aí eu fui Parei Eu falei Algum problema? Você está precisando De alguma coisa Alguma informação? Aí o feio da puta Na tora Falou assim Não Eu só queria saber De você Se você está afim De sair comigo Falei Não, velho Sai andando Aí eu saí fora Ele pegou o carro Aí saiu Sai o vazar Situação número dois O outro caso Foi aquele mais toscaço Que eu te dei a ideia Lá Quando a gente começou A trocar a ideia Sobe um pouco Foi Eu estava ralando Na época Eu estava ralando Num posto de gasolina Aí faltava Só um parênteses Que esse caso Que ele comentou comigo No message Ele conversou comigo E foi até Um dos motivos Que eu estou gravando Esse vídeo Assim umas duas Vou me chegar em casa Aí parou Um feio da puta De um barbudo Sempre tem que ser Um barbudo Detalhe Me perguntando Eu não lembro Que o feio da puta Estava me perguntando Eu acho que Estava me perguntando Sobre A rua Aí eu expliquei Para ele Como é que Chega em tal rua Aí ele foi Falou assim É E Você não bebe Cerveja não? Você não está afim De tomar cerveja não? Eu falei Não velho Eu nunca tive Costume de beber Não curto cerveja não Eu falei Ah tá E uma brincadeira Você curte uma brincadeira? Aí eu já comecei A desconfiar Eu falei Que tipo de brincadeira O que você está falando Ele falou Não Deixa eu dar uma chupadinha No seu pau aí Eu falei Ah você é doido Sai fora aí Aí mesmo Como eu sou muito de boa Nesses casos Eu não consigo ser agressivo Com a pessoa Eu vou Não Sai fora aí Sai andando E saiu andando também Ligou o fusquinha feio De lá E foi embora Esse que é o terceiro caso E talvez O mais Emblemático Por assim dizer Para mostrar que Quem luta Quem diz Esse pseudo Lutadores Ativistas Pela igualdade Eles não estão lutando Por igualdade Coisa nenhuma Só querem fazer barulho Só querem incomodar Eles brigam por libertinagem Eles brigam por libertinagem Igualdade Uma ova Percebam Este áudio Libertinagem E privilégios E privilégios Porque deveres Que é bom Que todo mundo tem que ter Eles não querem Olha só A menina lá Que nem eu te dei ideia Quando é mulher Geralmente elas não aceitam Porque eu não consigo Ser grosso com as pessoas Geralmente Entendeu? Se a pessoa não fez Nenhuma grosseria comigo Não tem o porquê Eu ser grosso com a pessoa Mas aí eu fui cortando Cortando ela aos poucos Entendeu? Desviando Mudando de assunto Aí chegou o ponto Que ela não aguentou Pegou assim Minha blusa E colocou na parede Eu não estou acreditando Você não quer ficar comigo? É isso mesmo? É isso mesmo? Pode falar Quero que você fale Com essas palavras Você não quer ficar comigo? Falando alto Todo mundo assim Da festa olhando E o pessoal Dando é força O pessoal ficou Foi rindo É isso aí Mulher tem que ter atitude mesmo Essa aí é mulher boa Vai cá De piranha Não Que nem eu te falei Imagina se fosse o contrário Eu pegando ela E jogando na parede Você não quer ficar comigo não? Porra Vai cá Esse último caso Gente Eu falo que ele é mais emblemático Pelo seguinte motivo É Direitos iguais Direitos iguais E assim Eu achei interessante Mostrar esse último caso Além dos outros dois Porque é o seguinte Às vezes você encontra um 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 cara mais velho Que tá ali no carro Que tá Vocês desculpam gente Que eu tô postando um vídeo Nesse momento Mas assim Eu estou dando Total atenção a vocês Ok? Eu não sou mulher Mas eu consigo fazer duas coisas Ao mesmo tempo É Porque a abordagem que ele falou No vídeo No áudio Né? Da pessoa Perguntar um endereço É muito parecido Com o que aconteceu comigo Se vocês assistirem ao vídeo Que eu vou deixar no final Vocês vão entender Que é a mesma coisa Perguntar onde é que você tá indo Onde é que você mora Porque o cara perguntou pra mim Três vezes Onde é que eu moro Eu não quis responder E sair Isso me faz homofóbico? Não, me faz uma pessoa Que tem o total direito De não dar uma informação Pra pessoa que eu não devo Nada E não estou Nem um pouco interessado Em saber o que ele quer comigo Eu penso assim Eu prefiro evitar Uma coisa Antes que ela aconteça Eu prefiro evitar Que uma coisa Antes que ela Se torne algo pior Me retratando Eu me fiz entender Amor Acho que sim Acho que sim Ok E Esse último caso Muito me Deixa Ressabiado Muito me deixa Pensar A respeito de que O pessoal ficar Dando Pilha Apoiando A atitude Baixa Dessa mulher Com ele Porque assim Eu não vou mostrar A foto do cara Porque no canal dele Ele fala De coisas variadas Mas é um cara Bem apresentável Tem um estilo Sabe Tatuado Tudo mais Mas é uma pessoa Do bem Converse comigo Não é uma boa O cara é sangue Bom demais Meu amigo Conheci ele Porque ele é inscrito No meu canal Muitas pessoas Que são novas amizades Que eu venho tentando Ter uma proximidade São pessoas Que eu conheci Através do canal Então assim A pessoa pegar ele Jogar ele na parede Você não vai ficar Comigo Causando Não só um constrangimento Mas também Forçando ele A algo que ele não queria Mostra que O assédio acontece E quando a mulher Que faz A mulher Empoderada A mulher Para fazer o que ela quiser Quando o homem faz Ai machismo Ai é opressão Ai não sei o que Porque hoje em dia Tudo é machismo O homem abrir uma porta Para a mulher É machismo Que a mulher pode abrir sozinha O homem ser gentil Com a mulher É machismo Porque a mulher Não precisa disso Mas ai quando você Trata do jeito igual Ou então faz uma coisa É machismo também Então assim É muito peido Para pouca bosta Apesar de que esse povo Para mim Merda Não sei qual que é pior Qual que fede mais Qual que faz Qual que incomoda mais Mas enfim Vocês percebem que assim Ele não é um cara do mal Um cara trabalhador Ele está largando o serviço Ele falando ali O jeito dele Fé da puta Não sei o que Foi o jeito do cara De falar No momento algum Ele desrespeitou o cara O cara que desrespeitou ele Agora você pensa bem Vamos ai colocar Vamos colocar uma coisa Para vocês pensarem Vamos lançar aqui uma coisa Se você quiser se pronunciar Amor também Fica à vontade Se você quiser contar Alguma coisa também Fica à vontade Se o cara Fala isso com ele Ele está um pouquinho Alterado E Dá um cruzado No queixo do cara Se isso viesse a público O que ia acontecer? Homem é detido em Belo Horizonte Por atacar o homossexual Homofóbico é preso Por agredir o homossexual Homofóbico em Belo Horizonte Homem é agredido Por ser homossexual É isso que a mídia ia colocar É isso que ia ser estampado Nos jornais de 25 centavos Que vendem aqui em Belo Horizonte São coisas assim Que seriam noticiadas Não ia noticiar Homossexual Assedia homem E é agredido Não Isso não ia ser colocado Gente Porque isso não vem de João É sempre o vitimismo Dos menos favorecidos É os menos favorecidos É sempre o vitimismo deles Se o cara fosse lá E colocasse a mão nele Ele Tum no cara Que ele tem todo o direito De fazer isso Ele que ia pagar Que tecnicamente É ele que tá errado Ele não pode se defender E a moça fazer isso Me faz muito Me traz a lembrança A Anitta ser a mulher do ano Uma mulher Desculpa Quem é fã dela Quem gosta das músicas dela Enfim Uma mulher que é vulgar Que nas suas músicas Mostra um lado Que a mulher tem que ser vulgar Isso é ser empoderada Não Isso é ser vulgar Enquanto uma professora Que salvou Se não me engano 25 crianças Nem sequer é lembrada Esse é o Brasil Em que vivemos E vendo casos assim Eu percebo que as coisas Elas tendem a Ganhar uma proporção maior Em piorar E não em melhorar Porque essas coisas Gente Se não me engano São só a ponta do iceberg Porque vai piorar De uma forma Que é o seguinte Me chamaram de homofóbico Pelo fato de eu não querer Ir adiante Numa abordagem Totalmente invasiva Que fizeram comigo Porque se fosse com uma mulher O cara chegou lá aqui Eu tô procurando tal lugar Você mora onde? Você mora onde? E isso seria assédio Até sexual O cara só pergunta Hoje seria assédio sexual Hoje seria estupro Já seria evoluir Assédio sexual Digivolve para estupro Estupro sem tocar Mas quando acontece com um homem E ele não responde Ele é homofóbico Quando um homem Tá largando o serviço Tá fazendo a parte dele Tá sendo um cidadão de bem E vem alguém Falando algo totalmente desrespeitoso Se ele fizesse alguma coisa O culpado era ele Ele sofrer Com o assédio de uma mulher E ser exposto ao ridículo Por uma coisa Que é o direito dele De recusar A mulher tá empoderada É isso mesmo Cadê a igualdade de direitos? Então quer dizer que o homem agora é menos favorecido Ele tem que aceitar qualquer porcaria que aparece na vida dele? É isso que é a tão chamada igualdade que esses menos favorecidos querem? Ou será que eles estão querendo se promover Em cima daqueles que simplesmente querem viver a vida? Eu não sei se eu me fiz entender, gente Mas eu não tenho preconceito nenhum com ninguém Tudo que eu penso é que as coisas, às vezes, elas acontecem de uma forma Que são de um certo desrespeito E ai de você se for contra As coisas, elas acontecem com dois pesos e duas medidas E só pra dar um último exemplo E acabar o vídeo Quer algum exemplo, amor, que você quer dar? Alguma coisa que você quer falar? Ou quer falar depois? Pode falar Quando teve a amostra lá do Cuir Museu A amostra de arte no No Museu de Arte Moderna No Man Do homem nu A menina sendo Que a menina queria sair a mãe lá Desnaturada Relapsa Querendo Forçar a menina a tocar um homem nu Muita gente falou que isso é Censura Não se deve censurar A arte Mas esses mesmos grupos que falam que não se deve censurar a arte Se fizer uma música contra alguns deles Eles vão querer censurar Certos filmes Eles querem censurar Já quiseram censurar animes Dizem que animes são machistas Não é uma arte Mas não é uma arte Querem censurar jogos GTA gente Grand Theft Auto Sempre tá ali na lista dos mais censurados É um dos jogos que eu mais gosto Mas tecnicamente Videogames Desenhos Filmes E músicas também não são arte Se não devemos Se não devemos censurar a arte Por que eles querem censurar? Quer dizer que quando é pra favorecer eles Pode Quando é de outro jeito Não pode E é esse O Brasil que Temos hoje em dia É o que tem pra janta E é igual um escrito falou O DDMK O DDMK O Mano Tamo junto cara Que ultimamente eu tenho feito muitas É Inserções políticas Nos meus vídeos Porque tem hora gente Que a indignação chega aqui Se você não for pra fora Você acaba pirando E ele falou uma coisa que é mesmo Quem colocou eles no poder Fomos nós O povo E cada um de nós tem que fazer É fazer diferente É fazer Mudar por si só Ele falou assim Isso você está fazendo Então não se estresse tanto com isso Eu realmente achei muito Bacana o que ele falou E realmente faz todo sentido Mas tem hora Que eu não posso ficar calado Não me considero uma pessoa boa Mas é o que diz o ditado Para que o mal prevaleça Basta que os bons nada façam E tem coisa que assim Não dá pra ouvir calado Não dá pra ver calado E o que eu posso fazer Eu faço Você quer acrescentar mais alguma coisa amor Você não queria Por favor É que eu falo o que eu te disse Ah se você quiser dizer Pega ele É que assim Aconteceu comigo de certa vez Eu estar num lugar Um rapaz me tratava Sempre que ele me via Me tratava diferente Das minhas amigas Aí um dia Ele Eu estava com uma amiga só E ele Tentando de todo jeito Ficar comigo Aí apareceu um amigo meu E falou Véi Ela não quer ficar com você não? Você não escutou? Aí que ele me deixou Acontece que Muitas vezes As mulheres não tem Na verdade A maioria das vezes Mulher não tem A mesma força física Que um homem Isso a deixa vulnerável Só que Isso não quer dizer Que por ela ter uma força física menor Ela vai aproveitar Quando quiser ficar com um homem E forçar ele a isso E esses direitos da mulher Que são coisas assim Pra mim Esses direitos Que tem aqui São banais Tudo tem que mudar Nesse país Porque Tá demais É isso que eu queria falar Não sei se foi bom Mas Não foi bom Porque assim Você sendo mulher Falando É bom ter uma mulher aqui Minha esposa Falando Que graças a Deus É uma pessoa Que assim Deus dá as coisas Pra gente Na hora certa E ela chegou Pra Fazer minha vida Ter um sentido É bom ela falar isso Gente Pra que assim Não fique falando Que eu tô aqui Colocando a minha visão De homem Porque eu sou homem Ah você não sabe O que uma mulher passa Realmente Não sei Mas a Sarah Mas a Sarah sabe Porque ela é mulher E ela relatou Pra mim ontem Foi ontem amor Que tinha um cara Te olhando estranho Foi Não foi Ontem não Foi sexta-feira Foi sexta-feira É Antes de ontem Ela contou Que tinha um cara Olhando estranho Pra ela Quando ele desceu As moças Comentaram Que ele faz Isso sempre É Isso aí É algo Preocupante Eu tava pronta Pra ir pra cima dele Diga-se de passagem Por isso que eu falo Mulheres com menos de 60 Ó Arretada Nó É Mas sim que é bom É Em contrapartida Se isso acontece Se desse com um homem Cara Um homossexual Fosse pra cima dele Revedasse Imagina só Enfim gente É isso É Passem lá No canal do Felipe Mas Oi O recado tá dado O recado tá dado Passem no canal do Felipe Lá Tá O link é o primeiro Na descrição Vão lá gente Dá uma força pra ele Ele deve tá com 3.911 Escritos 3.000 Ah é 3.000 Alguma coisa lá É quase 4.000 Acho que é isso mesmo 3.791 Uma coisa assim Vão lá pra você se inscrever Fala que vocês vieram Pelo canal do Luciano Magno da Sara E do Garu Barrigudinho E E é isso A mensagem tá passada Eu acho que assim Esse mimimi Tem hora que cansa Pra vocês terem ideia No vídeo que eu mostro A Sara penteando meu cabelo Eu brincando de Luciano vomitar Eu fingi que eu tava Vendo os ossos E o Garu Veio um aqui Falar Luciano É uma Trata seu cachorro Que não sei o que Ele tá estrangulando ele Gente não estava estrangulando Eu peguei o cachorro Ele tava deitadinho Assim ó Mostra aqui amor Eu fiz assim ó Eu tava segurando ele Assim ó Aqui Estrangular É pegar o cachorro Assim E apertar E apertar Eu não tava apertando Nossa Pode mostrar de novo E aí E aí Vem a pessoa Falar isso Graças a Deus Que tem uns inscritos Aqui Que foram lá E colocaram Essa pessoa No lugar dela Às vezes Dá vontade de estrangular ele Hoje Por exemplo Ele Ele me mordeu E rasgou Meu dedo Semana passada Fiz a unha Ele mordeu Rasgou meu dedo E estragou minha unha Esse é meu garoto E ontem Ele me fez cair Já por duas vezes Mijou na cama A gente teve que trocar O lençol E o Lu caiu Tava chovendo Eu caí de bunda Tava chovendo Tinha barro Mas enfim É isso Não vou me estender mais Espero que vocês tenham gostado Tenham entendido Partem no canal Do meu amigo Felipe Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus os abençoe Que Deus os proteja E as proteja Que tem também Muitas moças Que assistem aqui Se não me engano É Ana Werneck São duas Anas Que eu vejo comentando sim É Tem a Ana Werneck E a outra Ana Meninas Um grande abraço Tá Que Deus proteja vocês E nos vemos nos próximos vídeos Eu já falei isso E eu repeti Não sei por que E até a próxima Eu sou o Luciano Eu sou a Sara E o Garuzinho E o Garuzinho Tchau gente Fomos Mas a gente volta Se Deus quiser